Ovo da minha terra, vocês puxaram meu tapete com cadeira e tudo Até minha família votou na oposição Tem cimento, tem tijolo, tem areia e vergalhão Subi morro, fui favela, carreguei neném chorão Tem cachaça, tira gosto e dinheiro de montão Mas bem, mesmo assim perdi a eleição Traidor, 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 se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor Prometi a minha nega que ia ser primeira dama Porém quando eu perdi, ela perdeu até a cama E achei o meu contrato no banheiro da central Vou dar o fogo no meu cabo eleitor Traidor, 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 se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor Traidor, 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 se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor Hoje eu tenho meus motivos para estar enturiado Porque eu só tive um voto, mesmo assim foi anulado Que só tem gente canalha, como tem gente ruim Nem a minha mãe votou em mim Ó mamãe, ó esse, se os meus inimigos não votarem em mim, tudo bem mãe A senhora não votar é o tal do eleitor Eu hein, se teus amigos que não te conhecem não votaram Eu que te conheço é que não voto mesmo rapaz Tu não vale nada Pô mãe Traidor, 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 se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor A senhora também me traiu, mano Traidor, 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 pega ninguém Praitor, traidor, 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 choque pessoal Eu vou arrancar o dano d'água que eu botei nessa rua aí Tem que beber água que eu vou beber no Ceará Vou fazer uma CPI com esses eleitores corrucos Sem me deixar o dano com a mão na frente e outra atrás Sem me deixar o dano d'água que eu botei nessa rua